E agora nós estamos em um dos pontos mais importantes do turismo de São Gonçalo do Rio Preto com o prefeito para a gente bater esse papo gostoso aqui. Você está bom, prefeito? Muito bem, Teoledo. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade e estar podendo mostrar isso para mais pessoas. Esse espaço aqui é um presente do que a gente tem da natureza, o nosso Rio Preto. É um rio limpo, tem nossa cabeceira preservada, é parque, então as pessoas podem nadar tranquilamente sem nenhum risco. Muito legal isso, né? E estar tão pertinho da cidade, né? Dá para vir a pé. E esse rio bonito desse jeito, com várias piscinas naturais, uma correnteza fraquinha que dá para crianças, para terceira idade, todo mundo se divertir em completa harmonia com a natureza. E o legal, prefeito, é que tem uma prainha ali com quadras e tem uma estrutura aqui para receber o turista. Tem, a gente tem quiosques, né, que funcionam para servir lanches, bebidas, tem banheiros, tem restaurante, tem um espaço gramado, né, que o pessoal ocupa. A nossa Secretaria de Esporte também usa esse espaço, né, de areia ao lado do nosso Rio para que aconteçam os campeonatos de futebol de areia, peteca, vôlei. Então aqui é um ponto de encontro da cidade também. É, é um ponto de encontro. E eu fiquei sabendo, prefeito, que o carnaval aqui fica lotado. Fica. A nossa cidade tem esse privilégio, né, de ter esse rio, as cidades vizinhas e até de mais distante, né? Resguardam os dias deles, vêm aqui para o nosso carnaval e durante o dia banham aqui, à noite também a festa oferece lá em cima um palco com evento, né, que assim tem tido uma frequência muito boa de pessoas. Aqui fica lotado então no carnaval? Fica lotado, muita gente. É o presente mesmo da natureza, né, que a cidade de São Gonçalo do Rio Preto cuida bem, porque aqui tem que levar daqui só lembranças e fotos e não deixar nada aqui ter maior cuidado, prefeito. Verdade. O pessoal do Rio Preto tem um amor muito grande para esse rio. Isso é ela muito, você pode observar que a gente não tem nada de coisas jogadas. Mas a própria população tem uma consciência bem grande sobre isso. E aqui nessa prainha linda, né, do Parque Estadual do Rio Preto, eu trouxe a minha água água viva, gente. Aqui tem água maravilhosa. Mas eu não abro mão de ter a água viva, só porque ela é mais leve do Brasil. E agora o grupo Água Viva está com a fonte Roda d'Água. É isso mesmo que fica entre Joatube e Matheus Leme na Serra do Elefante. Você pode tê-la em casa no galão de 20 litros. E se você quer ser um distribuidor da água viva e da Roda d'Água, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para a grande família Viação Cipó, Água Viva, Roda d'Água e você. Água Viva, beba e sinta a diferença. E aqui no Parque Estadual do Rio Preto, na cidade de São Gonçalo do Rio Preto, até o parque ocupa 39% do território da cidade. E isso gera um ICMS também pela Lei Robin Hood. Por quê? O município, como ele tem uma grande área preservada, que não se pode fazer nenhum tipo de movimento econômico, ele ganha uma compensação. Aí dá ordem de 90 mil mais ou menos por mês, o que chega a passar de um milhão. O que é interessante para uma cidade pequena ter uma verba dessa e o que é justo também, porque ela deixa uma área muito grande para a humanidade. E o que chama atenção aqui, gente, é que o parque é muito bem estruturado. Olha só, a gente estava no camping e agora está indo para a prainha, que é pertinho do camping. Vocês vão ver que lugar lindo. E aí é tudo assim, com passarelas, muito bem organizado. Tem também a recepção, que é onde a pessoa chega, a casa cede e recebe uma aula. Tem explicações sobre como que funciona tudo no parque, o que pode fazer e o que não pode. Aqui não se pode caçar, não se pode pescar. Não pode vir a cavalo, somente numa cavalgada anual, bem organizada. Bike tem lugares certos para você poder ir. E caminhar, andar a pé é praticamente em todo o parque. E aí é o que está na cidade. E aí é o que está na cidade. E em Feliz dos Santos descobrimos um projeto muito interessante. Um professor que veio de Betim para trazer a música às crianças e aos jovens. Professor Luciano, você está bom, meu amigo? Tudo bem. E do projeto Camerata Quatro Ventos. Como é que funciona esse projeto, professor? Olha, ele funciona na quarta e quinta-feira, nas aulas práticas e teóricas. Fazendo a menina, no social também. Além de ser uma escola particular, está com um cunho social, que ofereça alegria para a cidade. E quais os instrumentos que você ensina para os meninos? Hoje a flauta doce é alegria. A flauta doce é um instrumento acessível e com a família do sopro. Cordas também, violão, contrabaixo. Canto, coral. Então a gente leva essa alegria de fomentar a cultura em geral. E quantos meninos você tem? Hoje nós estamos com 21. Eles ensaiam toda semana e se apresentam também? Sim, apresentam na praça, eu tocando pela vida, em quizena e em mensal. E você tem um sonho aqui, né? Qual que é? O sonho é assim, o sonho é muito grande de transformar isso em uma orquestra. Uma orquestra com cordas, com violoncelo, com contrabaixo. Então, o acústico em geral, né? A ideia é transformar isso em uma coisa única, no Vale de Equitinhonha. Então a sua ideia é disseminar a música aqui no Vale? Sim, transformar não só com um pensamento conservatório, né? Mas com músicas populares brasileiras, né? Enfim, trazendo mesmo a cultura local, valorizando a cultura local, né? Essa é a ideia. Então é isso aí, gente. O professor Luciano com essas ideias ótimas, colocando a meninada aí pra conhecer a música, né? Pra experimentar essa emoção de se transformar em artistas. Luciano, parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço. E eu quero voltar daqui uns anos aqui e ver a sua orquestra montada, combinado? Combinado. Então, é. Os empresários que ajudam, parabéns, né? A gente tem que ver essas crianças no mundo melhor, com esperança. E a música é um ótimo caminho. Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. Olha que lugar bonito, gente. Que rio limpo. E quando eu vejo um ponto turístico desse, eu lembro do Cindeac. Sabe por quê? O sindicato que é a cara do trabalhador, também se preocupa com o lazer de seus associados. É isso mesmo. Tem o Hotel Diamantina em Guarapari, com toda a estrutura que o associado precisa. E tem também o clube no bairro nacional, com quadras, restaurantes, piscinas. Tudo que o associado precisa para curtir a vida. Então, se você não é associado ainda ao Cindeac, ligue para o telefone que está na sua tela e participe dessa grande família. Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E uma das dicas de hospedagem da aviação se pode hoje é o Hotel Fazenda em Garapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza. As crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis. Todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então, anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda em Garapés. Pertinho de BH, pertinho de você.